Gente, eu quero agradecer muito aqui o convite do Luiz Calanga, da Galeria Olímpico. Fiquei a saber um pouco sobre o fóssil, o pôr a acessar o nosso space, que é no space.com.br Lá tem agenda, tem música pra comprar, merchandising, CD, ajudar com os shows aqui. Nós estamos falando de Fortaleza, que moramos aqui em São Paulo já há dois anos, um ano e meio, por aí, e você pode encontrar a gente aqui nesse circuito de shows, na space, internet, qualquer coisa assim que a gente tá voando. Obrigado, obrigado por estar aqui mais uma vez. Isso foi uma homenagem a gente cada um do álcool, mais uma vez a gente quer ressaltar aqui que a barra brinca no espaço de energia na nossa sociedade, não é isso? Então, isso foi a gente cada um do álcool, também nosso amigo Calma. Valeu pessoal, obrigado. Valeu. Tchau. 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 Alex Sodoma Massa Um abraço